Você possui um canal no YouTube, um blog, é professor de cursos online, desempenha trabalhos freelance ou quer uma ferramenta que te possibilite trabalhar na internet? Saiba que a ferramenta GGLOT pode te ajudar a ganhar produtividade e a dar mais alcance ao seu trabalho na internet. De que maneira? Veremos depois da introdução. O GGLOT é uma excelente ferramenta para traduções e transcrições de áudios e vídeos. Pra quem não conhece esse termo, transcrição nada mais é do que escrever aquilo que se é falado. Consiste em escutar determinado áudio ou vídeo e transformar o discurso, diálogo ou monólogo em texto. E a ferramenta GGLOT faz isso automaticamente. E as aplicações para isso são diversas. Youtubers podem usar o GGLOT para criar legendas para os seus vídeos, inclusive adicionando legendas de vários idiomas, permitindo assim aumentar e muito o alcance dos seus vídeos. Blogueiros podem usar para criar posts de forma mais rápida, a partir de vídeos ou áudios gravados. Professores de cursos online podem legendar os seus vídeos, de forma prática. E pode ser uma ótima ferramenta para você que busca maneiras de trabalhar pela internet. Veremos mais sobre isso logo adiante no vídeo. E o canal Monetizando foi chamado para testar e dar a sua opinião sobre a ferramenta. Então neste vídeo vamos ver na prática como o GGLOT funciona, como ele transcreve arquivos de áudio e vídeo para texto, como ele traduz esses textos, quanto custa a ferramenta, como você pode usá-la para ganhar dinheiro. O GGLOT promete converter qualquer arquivo de áudio ou vídeo em texto, aceitando idiomas como português, inglês, espanhol, alemão, russo, chinês, japonês e muitos outros. São 60 idiomas ao todo. Ou seja, você pode pegar um vídeo em russo, convertê-lo em texto e traduzi-lo para português. Tudo direto no painel do GGLOT, não é demais? Vamos agora a tela do computador, que eu vou te mostrar como é bem fácil utilizar a ferramenta. Estamos aqui já no site do GGLOT. Você pode acessar pelo link que está na descrição deste vídeo. Para usar a ferramenta você deve criar seu cadastro, que é bem simples. Basta informar o seu nome, e-mail, escolher a sua senha, dizer como descobriu o GGLOT, concordar com os termos de uso e clicar no botão de confirmar conta que receberá por e-mail, simples assim. Ao logar em sua conta você será direcionado ao seu dashboard. Aqui vai aparecer qual o seu tipo de assinatura, o total de minutos que você já transcreveu, quanto você já gastou na ferramenta e o total de arquivos transcritos por você. No menu da esquerda vamos clicar em transcrições. É aqui que nós vamos enviar o arquivo que queremos converter em texto. Você pode importar esse arquivo de duas maneiras, clicando em Procurar, onde vai selecionar o arquivo que esteja no seu computador, ou colando o link do vídeo do YouTube. Se você selecionar o arquivo do seu computador, será feito o upload do arquivo para o GGLOT. Isso pode demorar dependendo do tamanho do arquivo e da velocidade da sua internet. Selecionando o arquivo, você deve escolher o idioma de origem, ou seja, o idioma de origem o idioma de quem está falando no vídeo ou áudio. No meu caso, sou eu mesmo falando, então vou escolher português do Brasil. Vai aparecer em inglês aqui, português. Em número de alto-falantes, você deve marcar quantas pessoas estão falando no áudio. Se é uma conversa entre três pessoas, marque três. Se é apenas uma, marque uma. O GGLOT reconhece as diferenças de timbres e sotaques nas vozes e consegue separar no texto o que cada pessoa fala, podendo ser muito útil dependendo da sua necessidade. Se selecionado o número de falantes, basta clicar em Upload. Como selecionei um arquivo do YouTube, ele já reconhece em poucos segundos e já me informa o quanto irá custar essa transcrição. Esse meu vídeo tem aproximadamente 10 minutos e, como meu plano é grátis, vai custar 90 centavos de dólar. É bem barato. Se estou de acordo e quer continuar, basta clicar em Obter transcrição. Na próxima tela, o GGLOT informa qual o tempo estimado para concluir a transcrição. Neste caso, é de aproximadamente 10 minutos. Concluído o processamento do arquivo, você receberá um aviso também por e-mail. Na tela de transcrição do arquivo, você vai ver um player de áudio na parte superior e, embaixo, todo o texto transcrito. Esse texto é editável e deve ser conferido por você. No meu caso, apresentou alguns erros, mas que considero terem sido da minha própria dicção no áudio, que não estava perfeita. Eu posso dar um play no áudio e ir fazendo as correções no texto sempre que necessário. ganhar mil dólares para fazer simples tarefas na internet. Você já viu isso aqui no YouTube, né? e uma das plataformas mais faladas é a Appen. Texto conferido, tudo ok, clico em Salvar e posso escolher em fazer a tradução desse texto ou já exportá-lo. Os formatos que posso exportar são PDF, documento do Word, documento do Excel, texto txt sem formatação ou ainda em SBV, que é o arquivo de legendas do YouTube. Como este meu vídeo está sem legenda em português no YouTube, eu já vou aproveitar para mostrar a vocês como faz para adicionar a legenda no seu canal. Escolho o formato YouTube legendas SBV, salvo o arquivo no meu computador, agora vou lá no painel do canal, clico em vídeos, depois em detalhes, no menu da esquerda clico em legendas, em português Brasil, clico em adicionar, aí clico na primeira opção enviar arquivo, é com marcação de tempo, e clico em continuar, seleciono o arquivo, e agora basta conferir a legenda, e se estiver tudo ok, clico em publicar. Em traduções, você consegue traduzir os seus textos transcritos em qualquer dos 60 idiomas do Gglot. Na tela do arquivo, você pode ver quanto vai custar. Enquanto que a transcrição é por minuto de arquivo, aqui a tradução é cobrada por palavra traduzida. No caso, o meu vídeo possui 1.377 palavras, e o custo de tradução será de 1 dólar e 24 centavos. Em língua-alvo, você seleciona o idioma para qual deseja traduzir. Vamos selecionar aqui o inglês dos Estados Unidos. Em tipo de tradução, você escolhe se quer gerar um documento ou um arquivo de legenda. Se for para o YouTube, você deve escolher legenda, e vai gerar um arquivo SBV com as marcações de tempo do seu vídeo e que também são editáveis. E ainda recentemente surgiu uma nova função no Gglot, um conversor de arquivo de áudio, permitindo converter seus arquivos de áudio para esses formatos. E agora, quanto custa o Gglot? Vamos ver aqui em Assinaturas. São 3 os planos disponíveis. Grátis, Negócios e Pro. O que varia entre eles os dois? É o valor pago por minuto de transcrição, a duração máxima do arquivo, o seu tamanho em megabytes e também a possibilidade de armazenamento de arquivos e suporte. O plano de negócios custa 19 dólares por mês e o Pro, 49 dólares por mês. Todo o valor do plano mensal é revertido em créditos para realizar as transcrições e traduções. Já no plano grátis, você precisa realizar recargas para usar o Gglot. Aconselho a você primeiro criar uma conta gratuita, inserir crédito e, à medida da necessidade, migrar para a conta de negócios ou a Pro. Para inserir créditos, você vai em Pagamentos, escolhe o valor e paga um cartão de crédito ou débito ou ainda por Paypal. Há ainda a possibilidade de você ganhar créditos no Gglot. Com link de referência, você ganha 5 dólares para cada indicado que se cadastrar pelo seu link e inserir créditos na conta Gglot. Se você está procurando alguma maneira de trabalhar pela internet, o Gglot pode te ajudar nisso. Há uma boa demanda de serviços de traduções e transcrições de áudios na internet. Serviços esses para freelancers e podendo receber em dólares e euros. Há diversas plataformas na internet que você pode encontrar esse tipo de trabalho. E aqui no canal já abordamos várias delas. Esse vídeo pode ser um bom ponto de partida para você encontrar trabalhos de transcrições e traduções. Confira! Falando agora minha opinião sobre o Gglot. Gostei da ferramenta, achei bem fácil e intuitivo aprender a usá-la, fiz testes com diversos arquivos e considerei a taxa de acertos nas palavras bem elevada. Sendo que a maioria dos erros apresentados foram bem mais meus mesmo de dicção do que do próprio Gglot. E os valores também não são caros, principalmente pela possibilidade de usar um plano gratuito. Por hoje é isto. Se gostou do vídeo de hoje, curta e compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau!